Gerson, eu queria que tu fizesse uma avaliação desse empate sem gols aqui contra o Alvaí, com um jogador a menos também, vai lhe soltar. Como tu avalia essa partida e já pensa para o confronto contra o Curitiba? Vamos lá. Pensando em início de jogo, o resultado não foi o que a gente esperava, que a gente precisava muito de um resultado positivo hoje, né? Para quebrar essa sequência de resultados e vitórias. Acho que no primeiro tempo a gente iniciou bem, a gente teve umas 3, 4 oportunidades de fazer o gol, acho que a gente acircou bem, chegou com força muito no terço do campo. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo a gente foi dominado, infelizmente a nossa equipe baixou um pouquinho, até a questão de marcação, de iniciação, não conseguimos mais jogar, o adversário conseguiu nos pressionar, perdemos muito a segunda bola, da metade do primeiro tempo em diante, isso dificultou um pouquinho. No intervalo a gente tentou ajeitar um pouquinho essa situação, voltamos para o segundo tempo, infelizmente já no início perdemos o Zé Carlos por expulsão, né? E aí a gente, com o a menos, as coisas começam a complicar, mas graças a Deus eu acho que as trocas, principalmente que a gente fez após o a menos, que a gente tentou como objetivo, o que eu fiquei com o objetivo naquela situação é reforçar os corredores, fazer duasinhas e quatro, Zé Mateus e Rodolfo por dentro, e botou o Alex Rua para dar um apoio para fechar o corredor esquerdo, e o DG pelo lado direito para dar um apoio também para o Totti, para renovar a parte física, principalmente, o gás, para usar o campo e os corredores, e na hora que a gente conseguir roubar essa bola, a gente tem uma transição, uma equipe reativa, mais elois, para a gente tentar surpreender o Havaí. E eu acho que isso aconteceu várias vezes, acho que quem entrou, a equipe, a partir do jogador mesmo, acho que a equipe cresceu até no jogo, teve méritos até para ganhar o jogo também, criou oportunidades para isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer a nossa ideia após a perda do Zé Carlos, que era fechar bem atrás, organizar bem a organização defensiva e sair das transições, isso aconteceu algumas vezes. Claro que o Havaí dominou um pouco mais com a posse de bola, por se tratar com o jogador a mais também, mas no final, se tratando de um jogo quase o segundo tempo todo, com um a menos, eu acho que o ponto é importante. A gente abriu seis pontos da zona do rebaixamento, que é o nosso objetivo, a gente somou mais um ponto. E agora é pensar no próximo jogo contra o Curitiba, gostei muito das entradas, até aproveitando, demorei um pouquinho para trocar a última troca, porque eu fiquei só com uma troca, os dois eu sei que estava desgastado, então eu segurei um pouquinho o Edu no limite dele, porque se eu troco o Edu, eu não poderia mais trocar ninguém. Então eu fiquei aguardando um pouquinho por essa situação. E aí quando eu senti que todos os meus outros atletas iam até o final, principalmente o Rodolfo e Zé, eu troquei o Marlon no lugar do Edu. E aí eu acho que a gente ganhou até um pouquinho mais de gás, também o Marlon entrou bem também. E como eu falei, eu acho que o empate foi importante, somamos mais um ponto, não era o resultado que a gente queria no início do jogo, mas devido às circunstâncias do jogo, como se desenhou o jogo, eu acho que somamos um ponto e agora já é pensar no Curitiba e para Curitiba tentar fazer um jogo competitivo para a gente buscar essa vitória. Gerson, boa noite, é o Rodrigo Santos da Rádio Cidade. No segundo tempo, quando você colocou o Diego e o Alex Juan em campo, o Chico ganhou em velocidade. Deu para entender que a sua intenção era acelerar o jogo, até porque tinha um jogador a menos para conseguir chegar ali. Essa aceleração funcionou. O Diego fez seu melhor jogo no campeonato, o Alex Juan também teve uma boa atuação, entrou bem no jogo. Quer que você avaliasse um pouco essa sua alternativa e o que isso pode ser usado nas próximas partidas? Porque realmente o time conseguiu ser bem mais rápido tendo as alternativas com o Diego e principalmente com o Alex Juan. Perfeito, também concordo. A minha ideia, eu já falei, era fechar os corredores, dar o gás aos corredores, porque normalmente quando você perde um atleta você tem que baixar um pouquinho, apesar que a gente algumas vezes conseguiu pressionar o adversário ainda. Mas o que era a ideia era fazer as duas vezes de quatro, preencher bem o espaço, compactar bem, fazer uma forma reativa e na minha visão para você trabalhar de uma forma reativa, eu já falei algumas vezes, a gente tem que ter velocidade. Então foi essa a ideia. Além do Alex Juan e do DG estar com gás, eles iriam ajudar a preencher bem as duas linhas defensivamente e o da velocidade nas transições. Porque enquanto eu monta uma equipe reativa para você chegar no gol adversário tem que ter velocidade. Então eu acho que eu juntei as duas situações, defender bem, preencher bem as duas linhas e na hora de roubar dar essa velocidade na forma reativa para nós sentar e surpreender o Havaí. E o Edu por dentro, fazendo um homem de referência para segurar também essa bola para nós conseguir sair de trás também, para esses dois verar também conseguir fazer a velocidade. E eu acho que isso aconteceu algumas vezes, eu acho que encaixou bem a equipe. Como eu falei, depois que teve um jogador a menos, eu acho que a equipe cresceu até, inclusive, no jogo. e merecia até conseguir um algo maior dentro do jogo, placar melhor de repente. Mas no final, como eu falei, o empate com a mesa, tratando com a mesa quase o segundo tempo todo, foi importante para a sequência da competição. o resultado pelo contexto da expulsão que foi no segundo tempo, ele pode ser considerado positivo? Dá para dizer que a partir de agora o time ganha até um domônio para a sequência no campeonato pelo contexto desse clássico de essa equipe? Com certeza, se fosse tratar de início de jogo, não era o resultado que a gente esperava. a gente precisava muito da vitória, a gente precisa ainda. Mas depois, como se desenhou o segundo tempo, a gente perderam o Atlético no início no segundo tempo. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que a equipe cresceu, na verdade. Então a equipe se comportou muito bem, fez um excelente segundo tempo, com velocidade, preenchendo bem as linhas, bem defensivamente, bem compactado, com as transições muito fortes, que é uma coisa que a gente trabalha muito a transição. Então eu fiquei muito feliz e realmente eu acho que o resultado foi muito importante, é um ponto que a gente soma. E esse ponto aí vai nos ajudar muito lá no final, tenho certeza disso, e a gente vai seguir trabalhando, como eu falei, para ir em busca dessa vitória aí que a gente eu acho que já está merecendo também. O grupo de atletas já está merecendo e a gente vai muito forte para Curitiba em busca desse objetivo. Boa noite, eu sou o Jean Pablo aqui do Esporte Campeão, queria te perguntar como é que foi tua administração com o grupo durante a semana, até para que as coisas que aconteceram fora do campo não afetassem vocês dentro dessa sequência do campeonato, a gente sabe que é todo mundo ver as notícias e ver o que acontece, o que está acontecendo ou o que deveria acontecer e acaba afetando, como é que você administrou isso aí para que o grupo ele levasse essa semana de trabalho numa boa? A gente teve que conversar com os atletas para focar nos nossos objetivos, nós jogadores, comissão, não tivemos culpa nenhuma nessa situação, eu fiquei sabendo após a coletiva do ocorrido, a gente fica triste porque a gente tem vários atletas brancos, negros no grupo, a comissão técnica, o nosso roupeiro é, então aqui dentro do Brusque, no nosso dia a dia não tem racismo, todo mundo respeita todo mundo e realmente a gente fica triste com a situação que se criou, eu acho que tem que ser punido o responsável pelo que o ocorrido, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, tem que continuar o nosso trabalho, eu acho que a gente vem lutando muito, desde a Série D, eu acho que a gente vem crescendo o clube e infelizmente ocorreu esse fato, eu acho que não pode generalizar tudo, eu acho que a gente vem trabalhando, a gente respeita todo mundo, repito, nossos atletas, a gente ficou triste também, a gente se uniu com a diretoria, com o presidente, a gente também comprou essa situação porque realmente quando ocorre isso parece que todo mundo está errado, todo mundo é racista e aqui o nosso grupo não é isso, o Brusque não é isso também, repito, nós temos atletas brancos, negros, todo mundo respeita todo mundo, o nosso roupeiro é negro também, então a gente respeita, gosta de todo mundo, eu acho que isso faz parte da educação, da cultura, agora como eu falei, a gente tentou bloquear bem essa situação com atletas, eu acho que o grupo deu a volta por cima hoje, fez um grande jogo, um jogo competitivo e vamos lutar e trabalhar muito para agora e para o próximo desafio. O Alain Jansson foi um jornal município, o Brusque além da série 100 vitórias, ele está a 4 jogos sem marcar gols, o que não acontece já há algum tempo, desde 2019, e o Brusque não é um time acostumado a ficar tanto tempo sem balançar as redes, então gostaria de saber qual a sua avaliação nesse momento no setor ofensivo da equipe e o que você vê como fatores para que a bola não esteja enterando nesse momento? Realmente, a gente está 4 jogos sem fazer gols, então os dois também sem tomar, antes a nossa organização da UFC já estava sofrendo muito e é aquilo que eu sempre coloco, quando você toma gol não é só a defesa, não é só a primeira linha, é todos os setores e quando não consegue se marcar também, às vezes a bola não está iniciando bem lá de trás, a gente está tendo um pouco de dificuldade, facular setor para essa bola chegar um pouco mais na frente, mas eu acho que hoje, por exemplo, até os 30 minutos no primeiro tempo a gente criou várias oportunidades claras de fazer o gol, infelizmente a bola não entrou, ao segundo tempo mesmo com a amenda a gente chegou algumas vezes no último terço do campo com oportunidades também de chegar nessa última bola para marcar o gol, agora claro que preocupa, a gente vai tentar trabalhar para corrigir isso aí, eu por exemplo sou um treinador que eu procuro trabalhar ofensivamente, se tem uma coisa que o torcedor ou órgão de imprensa não pode reclamar é que a gente jogue para trás, a gente joga para frente, várias vezes eu já joguei a equipe para frente até jogando fora de casa, mas infelizmente a bola não está entrando nos últimos jogos, o jogo com o Drinho realmente a gente não criou oportunidades, nesse eu acho que a gente já criou oportunidades, e como eu te falei, não é só a parte ofensiva, é os setores, a bola tem que iniciar lá de trás, para chegar na frente também, então a gente vai trabalhar para melhorar essa situação, para criar oportunidades e fazer esse jogo. A segunda pergunta, Gerson, sobre a estratégia que você utilizou na escalação para a partida de hoje, que você comentasse um pouquinho as suas escolhas na equipe, destacando aí a ausência do Alex Juan, que vinha jogando, ali só o engano como titular, desde o jogo contra o CRB, ele só ficou de fora depois contra a Ponte Preta quando estava suspenso, dessa vez ele voltou a figurando o banco, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação da escalação da equipe. A gente procurou nesse jogo uma equipe já que é entrosada, que já vem jogando desde o início do ano, a gente vai lembrar que o Alex Juan chegou no clube como lateral esquerdo, eu como treinador coloquei na beirada até no início, pé trocado, jogando pelo lado direito do campo, no jogo do Cruzeiro a gente colocou ele por dentro, o atleta até inclusive tinha rejeição nisso, de jogar por dentro porque ele nunca havia feito essa função mas eu passei a confiança para ele, trabalhamos ele, no jogo contra o Cruzeiro ele entrou bem, no jogo contra o Operário ele fez um bom jogo, no jogo do Londrina também, ele ajudou, ele começou a conviberar depois eu trouxe ele por dentro porque eu queria uma parte mais ofensiva, agora já iniciar por dentro, por exemplo, a gente tem que ter cuidado porque realmente é uma função que ainda não é a de origem dele, então a gente tentou procurar uma equipe mais equilibrada, com cada um do seu setor na sua função e durante a partida a gente ia estudando as opções como a gente utilizou hoje pelo corredor esquerdo daqui a pouco a gente pode utilizar ele pelo corredor direito a gente pode utilizar ele por dentro mas realmente ele vem contribuindo muito nesse jogo especificamente ele entrou muito bem com velocidade com muita dinâmica e a gente vai estudar essa possibilidade de ele iniciar o jogo contra o Curitiba já nessa próxima terça-feira. Obrigado. 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 Obrigado.